Hoje, para a maioria dos cientistas, a atividade humana exerce efeito negativo sobre a temperatura do planeta. A emissão de gases poluentes com a queima dos chamados combustíveis fósseis, carvão, gasolina e gás natural, para a produção de energia é o grande motivo do aquecimento global. Isso porque a alta concentração de gases na atmosfera cria uma camada de difícil dispersão do calor no espaço, causando o efeito estufa. Atualmente, a ação humana produz mais gás carbônico, o CO2, que fatores naturais, como erupções vulcânicas, a decomposição de florestas e o aumento da atividade solar. Mas a gente tem que destacar que o efeito estufa é um fenômeno natural benéfico para a vida na Terra, pois é ele que mantém as temperaturas mais amenas e adequadas. Porém, o excesso de gases poluentes é o mega vilão dessa história. Alguns aspectos científicos da questão ainda estão sendo discutidos, tais como o clima global vai mudar, como as mudanças vão impactar cada parte do planeta e, consequentemente, nossas vidas. Pesquisas sobre o histórico climático da Terra não faltam e foi comprovado que, se o clima mudar, não será a primeira vez. Sempre ocorreram variações na temperatura do planeta. Estudos comprovaram a ocorrência de várias glaciações alternadas com períodos quentes. Vem comigo que eu vou te mostrar um pequeno histórico do clima no nosso planeta e as suas consequências. Entre 720 milhões de anos a 580 milhões de anos atrás, o planeta enfrentou um período de resfriamento, que o fez passar por duas glaciações descontroladas. Esse período climático é conhecido como Terra Bola de Neve. Os oceanos tiveram queda abrupta da temperatura, o que causou o congelamento da superfície terrestre. Quanto mais gelado o planeta, menos calor absorvia, pois o gelo refletia os raios para o lado de fora do planeta. Há 250 milhões de anos, o planeta passou por grandes erupções vulcânicas, que liberaram uma enorme quantidade de cinzas vulcânicas, de óxido de enxofre e de óxido de carbono na atmosfera. Isso deixou o ar irrespirável e acidificando as águas do oceano. A temperatura terrestre subiu mais de 10 graus Celsius, causando a morte de 95% das espécies. Foi o maior evento de extinção em massa da história, conhecido como Grande Morte. O choque de um asteroide com o planeta na península de Yucatán, no México, há 65 milhões de anos atrás, criou o inverno nuclear. A injeção de água e poeira na atmosfera deixou o planeta sem luz, resfriando as temperaturas. Sem luz para as plantas, sem plantas para comedores e sem comedores de plantas para os carnívoros. Várias espécies pereceram. 60% das espécies terrestres foram eliminadas, incluindo os dinossauros. O aquecimento dos oceanos, causado por atividade vulcânica há 55 milhões de anos, gerou uma massiva liberação de metano, gás do efeito estufa. 20 vezes mais poderoso que o gás carbônico e altamente inflamável. O hidrato de metano é a forma sólida do gás e é encontrado em abundância sob o leito oceânico. As temperaturas globais subiram cerca de 5 a 8 graus Celsius, resultando no aquecimento extremo do planeta. Esse período durou cerca de 150 mil anos. Tempo, hein? 11.500 anos atrás, o derretimento das calotas derramou grande quantidade de água doce no mar. Com isso, as correntes marinhas deixaram de fluir e levaram calor de sua evaporação para os continentes. Houve a extinção dos megamamíferos. Os seres humanos se adaptaram, passando de caçadores a agricultores, garantindo assim a nossa sobrevivência. Esse período muito frio durou aproximadamente mil anos. Pequena era do gelo. Mas eu não estou falando do filme, não. Há 400 anos, uma queda na atividade solar causada pela diminuição das manchas solares, áreas na superfície solar com maior produção de calor, diminuiu o aquecimento emitido pelo Sol para a Terra, resfriando assim o planeta. O avanço glacial foi tão forte que as geleiras começaram a crescer em regiões tipicamente quentes do Mediterrâneo, como Espanha, Turquia e Marrocos. A pequena era do gelo durou aproximadamente 300 anos. A erupção do vulcão Tambora, na Indonésia, em 1815, causou a liberação de grande quantidade de dióxido de enxofre na atmosfera. As moléculas do gás funcionaram como um grande espelho, refletindo a luz do Sol para o espaço e assim impedindo o calor de chegar ao solo. A temperatura terrestre sofreu uma queda de 1 grau Celsius. O resfriamento causou efeitos desastrosos na agricultura do Hemisfério Norte. Embora a maioria dos gases do efeito estufa seja lançada naturalmente na atmosfera, acredita-se que a atividade humana tem acelerado as emissões de dióxido de carbono devido aos desmatamentos, queimadas de florestas, o uso de tecnologias ultrapassadas que sujam e poluem e principalmente a queima de combustíveis fósseis, provocando o aquecimento global e assim contribuindo para as mudanças climáticas. Nos últimos 100 anos, a temperatura média mundial subiu aproximadamente 0,6 graus Celsius. No Brasil, a temperatura média anual aumentou em mais de 0,5 grau Celsius durante o século XX. Pesquisadores afirmam que mesmo que a emissão de gases do efeito estufa parasse imediatamente, a temperatura global ainda aumentaria de 0,5 grau a 1 grau Celsius em função da grande quantidade dos gases acumulados na atmosfera. Então, o que podemos fazer para reverter toda essa situação? Bom, a gente pode desligar aparelhos elétricos em vez de deixá-los no stand-by, tipo aquela luzinha vermelha que fica na televisão quando você desliga, sabe? Optar pelo transporte coletivo sempre que possível, exigir novas fontes de energia limpa, como energia solar, por exemplo, e contribuir para a reciclagem de materiais, além de aumentar o plantio e conservação de árvores, já que elas filtram o gás carbônico da atmosfera. Ou seja, tomar atitudes simples, mas concretas. Isso é um bom começo e faz toda a diferença a longo prazo. Esse foi o Você Sabia. Será que você sabia mesmo sobre isso que eu te contei no vídeo? Para mais informações sobre mudanças climáticas, você pode acessar o tempo.com.br. A gente sempre atualiza lá e também aqui no nosso canal no YouTube sobre as convenções que estão sendo feitas aí no mundo inteiro sobre as mudanças climáticas no planeta Terra. Um abraço e até a próxima.